Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. E hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e as localizações dos birôs, das sedes, o que você quis do QG, dos assassinos que foram abandonados aqui na Britânia. Como vocês sabem, os assassinos, ou melhor, os ocultos, eles já estiveram aqui 400 anos antes do tempo que se passa o jogo. Eles foram embora, mas deixaram coisas importantes pra trás. E uma das missões é você encontrar esses códices, não só a sede, códices lá dentro, e também, claro, peças de uma armadura exclusiva dos ocultos. Nós estamos atrás dela e é claro que eu vou mostrar pra vocês a localização de todos, beleza? A primeira localização que eu vou estar mostrando pra vocês, pessoal, é aqui na cidade de Londinium. Quer ver? Eu vou mostrar no mapa aqui pra vocês. Tá vendo aqui, ó? Sobe. Ó, é na cidade de Lundin. Lundin, né? A região de Lundin. Seria Londres? Não sei. E aqui, pessoal, ó, tá vendo aqui esse símbolozinho? Tá vendo aqui? Esse é o símbolo das sedes que você vai encontrar no mapa de Valhalla, tá? Então, aqui, ó, a sede de Londinium fica exatamente neste ponto do mapa. Facinho pra vocês acharem, não é não? Aqui, pessoal, nós vamos, ó, pode ver, ó. Tá vendo ali atrás? A setinha ali dourada com armadura? Ela tá ali. Só que ela tá onde? Ela tá no subsolo, tá lá embaixo, ó. Então, nós vamos ter que encontrar um meio, né, de descer até lá e pegar essa peça e conhecer também, né, a sede dos assassinos que ficou abandonada aqui. Bora lá! Olha que legal, galera. Já dá pra ver, ó. Total ocultos, né? Total assassinos. Olha que louco. Massa pra caramba, né? Então, como tá do outro lado, velho, vamos dar uma fuçada, vamos dar uma fuçada. Deve dar aqui pra baixo. E nem está. E nem está. Olha aí, ordem de evacuação. Cavett. Todos servindo aos ocultos neste momento, são, por meio deste, ordenados a desocupar o local. Caso desejem dar seguimento ao nosso grande trabalho, dirijam-se à sede em Colônia. Serão bem-vindos. Magister Witz. Operante em Tenebris... Ok. Tá, obviamente, né? Tá fechado. A chave... Caramba, a chave tá ali? Mano, a chave tá ali. Então, vamos ver se tem outra entrada, então. Ainda tô achando que é em algum lugar aqui, mano. Soltaram uns pulsos muito loucos aqui. Aqui, ó. Sabia que era pela água, tá ligado? Aí, ó. Olha lá, ó. É ali dentro, pessoal. É ali dentro. É ali dentro. Jamais que isso vai funcionar. Mas, peraí. Deve ter alguma coisa pra gente arrebentar lá dentro. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Aí! 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 O Códice de Magas. Página 1. Em um dia típico de estudo e treinamento, como um desvio da nossa rotina usual, o mestre Hakor recebeu uma visita em nossa sede em Alexandria. Mulher tensa de expressão estoica. Ela parecia estar nos últimos anos da sua quinta década. Entrou no salão com passos leves e sentou-se encabeçando a sala em silêncio por um bom tempo enquanto o mestre Hakor fazia uma vaga introdução dessa figura desconhecida. Durante seu discurso, a mulher não chegou a lhe dirigir um olhar sequer, mas percurtou os acólitos sentados diante dela, dentre os quais eu me encontrava. Quando finalmente o mestre Hakor deu um passo ao lado, a mulher se pôs em pé e começou com uma afirmação direta. Se nada é verdade, ela disse, esta afirmação também deve ser falsa. A mulher deixou suas palavras pairando no ar. Depois de um longo e enigmático silêncio, um entusiasmado acólito chamado Magas ofereceu uma resposta. O próprio credo é uma ironia. Sugere que o mundo não pode ser esmiuçado em verdades e inverdades, fatos e ficções. Sim, respondeu a mulher. O mundo meramente é. Ele existe e nós somos apenas uma pequena parcela da sua totalidade. Mas existir é ser verdadeiro, não? Algo que existe é algo que chamamos de fato. Existir é existir, a mulher contrariou. Verdades e fatos são estimativas, ações, não objetos. Magas ficou em silêncio e a mulher prosseguiu. Se tudo é permitido, quem é que dá essa permissão? Eita, caramba, tem isso, né, mano? Beleza, achamos aqui o nosso primeiro códice. Tá vendo ali? Um de seis. Eu vou dar mais uma lida antes de pegar a peça, galera. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Chave da sede de Londinho, ok. Era aquela que a gente precisava pegar. Diário do Magister Vitos. Escreva esse último registro à noite junto ao brilho vacilante de uma única lâmpada a óleo. Parece que nosso trabalho na Britânia foi interrompido por forças muito além do nosso controle, mas isso não é bem verdade. A culpa é nossa em alguns aspectos. Por anos, arranhamos os pilares do Império, derrubando um ou dois deles quando a fundação parecia robusta demais e o peso das ambições de algum César parecia muito carregado. Mas há um limite para a pedra de sustentação de uma estrutura sem que ela venha abaixo. Poderíamos ter sido mais cuidadosos, poderíamos ter sido mais seletivos, mais prudentes em nossa aproximação à liberdade. Porém, nós livramos a Britânia de toda a estrutura e agora o teto desmoronou. Uma era de trevas está chegando. O fardo de trazer de volta a luz agora recai sobre uma geração futura. Quanto tempo isso levará? Eu não sei dizer, mas eu ouço ter esperanças. Caraca, velho. Contrato dos Ocultos Execução Informantes confiáveis nos disseram que o Imperador Adriano velejará para a Britânia esse mês. Ele pretende guerrear contra os povos nativos do norte. Intercepte o Imperador em Londínio. Acreditamos que ele ficará por cinco noites no Casarão, o sudeste do Coliseu. Entre no Casarão como escravo e apague-o com veneno ou, sob a escuridão, a cobertadora da noite. Distrações amorosas estão desaconselhadas. O Imperador é conhecido como um homem cauteloso. Acólitos Caius Fracassou Eita, pô! Acólitos, descoberto e morto Putz, que dó! Então vamos aqui! Aê! Olha só, mano! Máscara dos Ocultos A primeira peça que nós pegamos, né? Do traje dos Ocultos disponíveis em Assassin's Creed Valhalla. E sim, a gente já pode vir aqui e dar uma olhada nele e ver como é que é, né? Mano, olha só! Caraca! Brabo, 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 brabo! Não vou ficar usando ele agora, deixa eu até tirar isso aqui, colocar o anterior mesmo e boa. Galera, é isso aí! Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que ajude também vocês a localizarem, tá? E, claro, vamos trazer a localização de todos os seis. Depois um vídeo mostrando o traje completo e tal. Talvez eu coloque isso no sexto vídeo já. Mas, enfim, espero que vocês gostem, acompanhem e consigam o traje de vocês também, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo! Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho